Em um mundo que não para de mudar, o uso da bicicleta como meio de transporte aumenta cada vez mais. Seja para fugir dos engarrafamentos ou para adotar um estilo de vida mais saudável, motivos não faltam para começar a pedalar. Essa prática ajuda a emagrecer, melhora o tônus muscular, proporciona bem-estar, aumenta o fôlego, não prejudica as articulações, entre outras. Aí tem a fonte. Aqui é mais para dar o contexto, bicicletas. E agora vem a parte que eu vou precisar mais tecnicamente. Do ponto de vista estrutural, a bicicleta tem um sistema de transmissão de movimento circular. Esse é o assunto dessa questão, transmissão de movimento circular, que conecta a coroa com a roda traseira. Aqui tem um desenho de bicicleta, vamos já olhando aqui. Coroa, está vendo? Essa parte aqui, isso aqui que fica conectado ao pedal. Cada vez que você dá uma volta, uma pedalada, uma vez que você dá uma volta no pedal, a coroa dá uma volta. E observe que a coroa está conectada por uma corrente à catraca, tá certo? Conecta a coroa com a roda traseira e a catraca está ligada com a roda traseira. Ao pedalar, o movimento da pessoa é transmitido da coroa até a catraca. Essa é a parte relevante, a parte importante dessa questão. É a conexão entre coroa e catraca. Por meio de uma corrente, isso aqui é essencial, porque tem dois tipos de associação, por eixo e por corrente, ou fita, ou por superfície. A figura a seguir mostra a estrutura central de uma bicicleta, em que o raio da coroa, chamado de R-coroa, é maior que o da catraca, que é chamado de R-catraca. Dá para ver claramente aqui que o raio da catraca é bem menor que o raio da coroa. Considere que V-coroa e F-coroa correspondem, respectivamente, à velocidade linear, que sai na superfície da bola aqui, e a frequência de rotação de um ponto localizado na extremidade da coroa, aqui. Então, pega um ponto aqui na extremidade, ele está falando da frequência, ou seja, quantas vezes ele gira, completa uma volta por segundo, ou por minuto, por unidade de tempo, frequência é isso. E a velocidade linear é a velocidade que ele vai estar aqui, em cada ponto que eu pegar, vai ter uma certa velocidade aqui, de giro. A mesma coisa para a catraca. E V-catraca e F-catraca, as mesmas grandezas de um ponto localizado na extremidade da catraca. Assinar uma alternativa que representa a relação entre tais grandezas durante o movimento da bicicleta. Eu só quero saber quem é maior que o outro, ou igual ao outro. Então, vamos aqui à teoria. Eu chamo de associação de movimentos circulares. Ele chamou de transmissão de movimentos circulares. Tá bom. Então, tem dois tipos. Por eixo. Vou começar por esse, que não é o da questão exatamente, se bem que aqui tem uma associação por eixo entre o pedal e a coroa, e tem uma associação por eixo entre a catraca e a roda. Então, é quando eles estão no mesmo eixo, no mesmo desenho clássico esquemático, seria algo assim. Faz um eixo aqui. Faz um eixo aqui. Faz um eixo aqui. Faz um eixo. E aí, o que é importante? Quando a associação é por eixo, quando um completa uma volta, um dos movimentos circulares aqui completa uma volta inteira, o outro também completa. Ou seja, eles têm o mesmo período, que é o tempo de girar. O que implica que eles têm a mesma frequência. Mas eu acho que o melhor ficar mais oficial assim, é que eles têm o quê? A mesma velocidade angular. Todos os dois giram o mesmo ângulo na mesma unidade de tempo. Então, vamos colocar aqui. Eles vão ter o mesmo ômega, com depuration, que é a velocidade angular. Vão ter o mesmo... Como eles giram, quando um gira 360, o outro gira 360, eles têm o mesmo período. E, portanto, eles têm a mesma frequência. Quando é por eixo. Mas, nessa questão, eu estou falando entre a coroa e a catraca, que é uma associação por superfície. E, basicamente, é o que acontece quando se usa corrente, pita, dentes de engrenagem que se encaixam na superfície. Dentes. E por aí vai. Quando a superfície de um está em contato com a superfície do outro. Que é o que acontece aqui. A corrente está em volta, que é na superfície, na parte externa da coroa. E, depois, ela percorre a parte externa da catraca. E, aqui, não. Eles estão associados por um eixo que corta pelo meio deles. Então, quando o eixo completa uma volta, cada um desses, mesmo, não importa o tamanho, acabam completando uma volta. Aqui, não. Aqui, eles estão conectados pela superfície. Então, aqui, eu tenho que olhar que a velocidade linear tem que ser a mesma. Por quê, professor? Se a corrente, se a de linear da corrente aqui na coroa, por exemplo, estiver mais rápida do que na catraca, ela vai, a coroa aqui, vai embolar aqui. Ela vai levantar aqui. E, olha o que, às vezes, acontece quando a bicicleta estraga. E, quando ela emperra aqui, aqui, se embola porque essa corrente está vindo e passou da velocidade dessa aqui. Para a corrente ficar esticadinha e não arrebentar, significa que a velocidade com que ela percorre aqui a superfície, o V, que é a velocidade de superfície, tem que ser a mesma em todos os pontos. Portanto, o V com que isso aqui está girando na superfície aqui tem que ser igual ao V daqui. Então, a grande sacada é que, quando é por eixo, o ômega é igual. O que acarreta um F e um T igual. E, quando o contato é por superfície, é o V, que é a velocidade linear, que é a angular, que é a linear. Essa é a grande diferença. Que é igual nos dois movimentos. E aí, você vai lembrar, para ficar mais fácil lembrar as outras relações de T e F aqui, que a velocidade no movimento circular uniforme, no movimento circular uniforme, na velocidade constante, é 2πRF. Lembre-se disso. Isso é teoria também. Velocidade na superfície de um movimento circular uniforme é 2πRF. Ou, alguns gostam de lembrar que é 2πR sobre T, que é o percurso de uma volta completa, 2πR, pelo tempo de uma volta completa, que é o período. Eu vou colocar 2πRF, já que tem o VGF. Mas, daqui a pouco, eu vou falar sobre o T também, já que eu toquei no assunto ali. Quando eu igualo os dois, olha o que acontece. Fica 2πR1F1 é igual a 2πR2F2, porque V1 é 2πR1F1, e é igual a EV2, que é 2πR2F2. Vai cortar 2π dos dois lados, e eu vou ter a seguinte equação, que é válida quando se tem uma associação por superfície. O produto R vezes F é constante. peraí, quando o produto de duas grandezas... Isso aqui me tem que te confundir, presta atenção. Quando o produto de duas grandezas é constante, quando a multiplicação, e não a razão, quando não é a divisão... Lembra que quando você fala esse está para esse, você coloca em divisão? Porque quando é diretamente proporcional, é a divisão que é sempre o mesmo valor. Quando a multiplicação dá sempre o mesmo valor, significa que as grandezas são o quê? Isso aqui você tem que acostumar, porque isso ajuda muito. E no início dá um certo desconforto, mas vai testando que você vai ver. Se eles são iguais, quando eu aumento um, o outro tem que ser menor para compensar. Se um ficar grande, o outro tem que se diminuir, tem que diminuir para poder dar o mesmo valor que era antes. inversamente proporcionais. O que significa isso, professor? Que se eu aumento o R, se um dos movimentos, ou a coroa catraca, se um deles tem um R maior, obrigatoriamente é porque eles têm um F menor. Já que o produto tem que ser igual. Quando se tem conexão por superfície, que é o caso. Então, qual é a primeira coisa que você já olha? Os Vs são iguais, porque a conexão é por superfície. Ou seja, V coroa é igual a V catraca. Então, isso já elimina a letra C e a letra D, que fala que V coroa é maior que V catraca e V coroa é menor que V catraca. Só pode ser A ou B. Aqui, ele podia ter colocado uma menor que e outra maior que e depois um igual. E só vai ter frequência igual se os raios fossem iguais. E não são. Ele fala claramente Cadê? Por meio a corrente você mostra que os raios... É maior, o raio da coroa é maior que o da catraca. E o desenho mostra claramente também, mas está escrito no texto também. Não tem dúvidas. Por exemplo, que um desenho pode estar fora de escala, tem razão, não pode ir para o olho, mas está escrito no texto. Então, não tem, se os raios não são iguais, não tem como as frequências serem iguais. Então, sem saber a relação entre as frequências, sem usar o fásico de inversão profissional, você já podia, por eliminação, eliminar a B, porque não tem como ser igual. Mas e se a questão tivesse colocado um dizendo que a f coroa era menor que a f catraca e o outro falando que a f coroa é maior que a f catraca? Aí sim, a questão já ganhou um pezinho um pouco maior, dificuldade. E aí? Então, vamos fazer. Como eu falei, quem tem maior raio, como o produto é uma constante, quem tem o maior raio tem a menor frequência. Quem tem o maior raio? A coroa. Ele tem o maior raio, então ela tem a menor frequência. Então, eu tenho que falar que o f da coroa é menor, já que ele tem o maior raio, o f é menor que o f da catraca. Outro de você pensar é que como está na superfície, isso aqui, a linear tem que ser igual para os dois. Como esse aqui é grandão, o círculo dela é bem maior, quando esse aqui deu uma volta, esse aqui já deu um monte de voltinhas. Esse aqui deu uma volta. Então, você pode ver desse jeito que a frequência realmente da catraca é maior. A frequência da coroa é menor. Quando ele dá uma volta completa, ele já percorreu todo esse dois PRzão aqui, já fez isso aqui fazer várias vezes. Era um jeito de se pensar também, mas em algumas situações pode não ser tão claro. Então, por isso que eu fiz a análise matemática aqui da equação. Essa ideia de inversamente proporcionais ajuda para caramba em diversos exercícios. Então, é uma ideia que é bom você desenvolver, treinar, acostumar a olhar. Se está dizendo que o produto é sempre igual, são grandezas inversamente proporcionais. Se a razão é sempre igual, por exemplo, na terceira lei de Kepler, t quadrado sobre r³ uma constante. Significa que são diretamente proporcionais o quadrado do período e o cubo do raio médio da órbita. Então, comece a pensar assim que isso vai abrir também sua visão para ajudar você a acertar outras questões e passar na frente seu concorrente e conseguir sua vaga. Enfim, F da coroa menor que é F da catraca, como já era se esperar por eliminação, gabarito A de amor. F da catraca, 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 F da catraca,